Procurar uma vaga para estacionar o carro no centro da cidade, às vezes pode parecer muito difícil. Em Salto, esse cenário tem mudado muito, desde a implementação do novo modelo de estacionamento rotativo em algumas ruas, desde o mês passado. Antes, os motoristas davam inúmeras voltas no quarteirão para encontrar uma vaga. Agora, ao chegar, dá até para escolher. Nessa rua, próximo ao comércio, de seis lugares, cinco estavam disponíveis. Bom, o antigo sistema Zona Azul, a pessoa colocava o cartão e só ia trocando a cada duas horas. Então, não havia uma democratização da vaga. Hoje, nós temos a democratização da vaga. A pessoa estaciona pelo tempo necessário, se ela usar o aplicativo, ela recebe de volta o crédito que ela não utilizou. E há uma democratização da vaga, ou seja, mais pessoas estão utilizando aquela mesma vaga. E onde foram os carros? Eu acredito que os veículos estão nas suas residências. Porque grande parte dessas vagas eram utilizadas por comerciantes e por pessoas que trabalhavam no comércio local. E esses veículos agora estão em suas residências, já que não dá para ficar o dia todo do expediente parado. E, evidentemente, essas pessoas que trabalham no comércio devem estar utilizando o transporte público. Outros migram para as ruas do centro mesmo, mas para as que o estacionamento rotativo não é válido. Na semana passada, foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto de lei que determina a cobrança do estacionamento rotativo para motocicleta. Porém, os valores são equivalentes a 50%. A proposta contempla ainda a isenção para idosos quando estacionados dentro das vagas delimitadas. Na verdade, a lei de 2013 exigia a cobrança de todos os veículos automotores, inclusive a motocicleta. Que, na verdade, a motocicleta também é um veículo automotor. Esse projeto de lei que nós enviamos para a Câmara e foi votado favorável e está fazendo uma alteração na lei de 2013 para que as motos tenham a cobrança de 50% do valor dos automóveis. E também há uma inovação. Esse projeto de lei alterou a lei de 2013 que cobrava o estacionamento dos idosos quando estacionados nos seus locais respectivos e hoje o idoso também tem isenção, desde que estacione nas vagas destinadas a idosos. Josiane parou em uma das ruas em que o estacionamento rotativo não está em vigor, mas ela aprova a nova medida. Ah, usar o aplicativo. Porque às vezes o barato sai muito caro. Até você procurar. Como todo mundo migrou para essas ruas, então tem muito espaço nas ruas, né? Então fica muito mais prático, muito mais rápido. E hoje todo mundo tem um celular que dá para pôr um aplicativo e se torna muito mais fácil, né? Não, nenhuma dificuldade. Ele é muito prático, você cadastrou, põe os créditos lá, você usa, aí anota a vaga, né? Sai. A hora que você voltar, você fala, estou saindo rapidinho, os créditos voltam. Dois reais se você não usar tudo. O que você usou, você paga. O que você não usou, ele retorna para o seu aplicativo.